Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser, vou desistir, esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser, vou desistir, esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Novo som Novo som, viva aí Guaratuba, artista doidora No som, Matheus, que abraço Mais uma dança, bebê Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou te amou Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te incomover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue O foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou te amou Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou Apesar de não te incomover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue O foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos 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 Seu novo som Fala que eu tô indo O parceiro Alisson, Multifibras, São Mateus, aquele abraço Guaratuba, distribuidora, São Mateus, aquele abraço Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá De onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Quem é o maranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Quem é o maranhão pra quem já tá fodido Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Sabe onde minha saudade aperta Quando se unindo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva seca Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Quem é o arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Quem é o arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E é o arranhão Pra quem já tá fudido Vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o seu porre passar Quando a ressaca de saudade implora com mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar No coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar No coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo don, 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 don Fazendo don, 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 don Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o seu corre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Você não me pediu pra sair Mas também não me queria aqui Decisão difícil a sua Guardar o amor quebrado ou jogar na rua Tá faltando amor pra me fazer ficar E faltando coragem pra mandar embora Cansei de assistir e não participar Cadê eu nessa história? Tô levando tudo numa sacolinha de mercado Uma muda de roupa Com meu papel de roupa Com meu papel de trouxe e coração surrado Tô levando tudo numa sacolinha de mercado Tô levando tudo numa sacolinha de mercado Tô levando tudo numa sacolinha de mercado Uma muda de roupa Magnus Lava Jato Magnus Lava Jato, parceiro Kleber É o parceiro Branquinho Alô Viviane, conveniência, espaço livre Alô Tchiqui, alô Carinhos Balearia, bom visual Foi esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil Pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos Eu sempre lembrarei Agora é hora de começar Não posso esquecer uma outra vez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de mim Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim Lambadão dos federais Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de mim Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinho Fui esquecido Todos meus sonhos Todos meus sonhos Você levou 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 Então, antes de mim Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim Me diga Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Vai sentir saudade da minha companhia Então É o parceiro Lucas Alagoas Doces Alonivaldo Com Beníci Espaço Bip Que abraço Alô Marcelo Forte Lavacar Guaratuba Distribuidora São Mateus Que abraço Tá tudo combinado E ela tá sabendo Se ele vacilar Eu ganho pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela Relaxa, coração Eu tô aqui É só ligar pra mim Bebê É só ligar pra mim Me chama Me chama Eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama Me chama Me chama Eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, bebê Me chama Alô Marcelo Ele é gentil diferente Tropa da ESC Parceiro Douglas Corrêa Acima Se mudou a ajuda Vamos ao Júnior Alô Juscelia Arroba Papalo Modas Aquele abraço Já tá combinado E ela tá sabendo Se ele vacilar Ganhou pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela Relaxa, coração Eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chama Me chama Me chama Eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama Me chama Eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Eu vou, eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Eu vou, eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Eu vou, eu vou correndo aí te dar o meu amor Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Você vê onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta na palavra Que me acerta e deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que moro perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim vão indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Quem é um banhão pra quem já tá fodido Aí que moro perigo, aí que moro perigo Aí que moro perigo, aí que eu sei das consequências mesmo assim vão indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Quem é um banhão pra quem já tá fodido Aí que moro perigo, aí que eu sei das consequências mesmo assim vão indo É que vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale o risco Quem é um banhão pra quem já tá fodido Aí que moro perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim vão indo É que vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale o risco Quem é um banhão pra quem já tá fodido Aí que moro perigo, aí que eu sei das consequências mesmo assim vão indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Quem é um banhão pra quem já tá fodido Oh 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 Eu vou resumir minha saudade Em expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo feio, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Bem já fosse realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Bem já fosse realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amor, se ainda quero você sem querer Tô disfarçando a minha carência em mentira Sorriso falso, vídeo feio, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Bem já fosse realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Bem já fosse realidade Bem já fosse realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amor, se ainda quero você sem querer Expectativa Bem já fosse realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Expectativa Expectativa Bem já fosse realidade Chora e bebê até pensei em te esquecer Mas dispensei fazer o quê? Se ainda amor, se ainda quero você sem querer Agora a tomba distribuidora do São Mateus Aquele abraço A parceira do Anderson, o Leandro, o Santana Tintas Chegou aí Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto